A gente boa do norte É forte que nem se for Talvez as lindas de proteja Só sei que nunca está só Meu povo em tudo tem ajuda Mesmo quando a fome comparece Mantido bem de rodando Mandeira de heróis A banca se juntar no chão No norte Morro é machado Manhissada, feijoada, barracão Casalacana Bato, carne, carimbó Só o amor a mesma coisa Quando vai Que solidão Saudade, tempo, ousar De morro a morroa Pra as roupas de tapioca Vai gritar no coração Saudade, força de morro a morroa Pra as roupas de tapioca Vai gritar no coração A gente boa do norte A gente boa do norte Talvez a vida Talvez a vida se proteja Só sei que nunca está só Meu povo em tudo tem ajuda Mesmo quando a fome comparece Mandeira de heróis Mandeira de heróis Mandeira de heróis A banca se juntar no chão Mandeira de heróis Mandeira de heróis Casalacana Batucada E carimbó Só o amor a mesma coisa Quando vai Que solidão Saudade, tempo, ousar De morro a morroa Pra as roupas de tapioca Vai gritar no coração Saudade, tempo, ousar De morro a morroa Pra as roupas de tapioca Vai gritar no coração Saudade, tempo, ousar De morro a morroa Pra as roupas de tapioca Vai gritar no coração Muito obrigado